E como então nós vamos desinflamar o seu cérebro, desinflamar o seu corpo, desinflamar o seu intestino? Primeiramente, para tratar a depressão eu tenho que iniciar por um processo de blindagem intestinal. Você começa a introduzir uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável e recuperação da sua microbiota intestinal e retirando todos aqueles alimentos que vão gerar uma inflamação no seu corpo. A segunda coisa que você tem que entender é que pensando em cérebro, você precisa introduzir aquelas gorduras benéficas e saudáveis que nós já discutimos e quais as gorduras benéficas e saudáveis que vão desinflamar o seu cérebro, digamos assim. Lembre-se, gente, o cérebro é um tecido de gordura. Ele funciona muito melhor com uma energia proveniente de alguns tipos de gordura do que propriamente de um açúcar. Ah, vou comer açúcar para dar energia para o meu cérebro para eu estudar. Não, o açúcar vai te inflamar. Ele vai piorar as coisas. Ele pode dar aquela energia momentânea, me sentir bem para fazer uma atividade. Mas não é uma energia plena duradoura, principalmente para o seu cérebro, porque o seu cérebro é um tecido de gordura e ele precisa de gorduras para ele funcionar. Então, vamos novamente. Quais as gorduras que você precisa introduzir na sua alimentação para o seu cérebro funcionar? Azeite, oleaginosas e castanhas. Pode ser introduzido banha de porco, óleo de coco, abacate, ômega 3. Ômega 3, gente, de qualidade. Se for barato, não compre. Ômega 3 bom de qualidade. Ele é caro. Ele não é um componente barato. E um outro componente, um outro alimento, a gema de ovo. Por isso é tão importante consumir a gema de ovo. E não se preocupe com o colesterol. Porque o colesterol, hoje a gente já sabe que ele não vai subir com o consumo desse tipo de gordura. O colesterol sobe com o consumo de carboidratos, de porcaria que vocês ingerem. Né? E quando vocês introduzem esses alimentos associados a outros alimentos saudáveis, vegetais, frutas, legumes, cereais integrais, você começa a fazer uma regulação desses processos inflamatórios do seu corpo e seu corpo funciona. Eu vou falar sobre um estudo para vocês. Então, para tirar esses processos de inflamação, você tem que introduzir alimentos de alta qualidade. É a mesma coisa que eu falei para vocês da gasolina aditivada, da gasolina premium para o seu carro. Você tem que introduzir alimentos de qualidade. E esses alimentos de qualidade vão diminuir o estresse oxidativo. Eles vão diminuir o processo de oxidação, de envelhecimento das suas células. E essa alimentação vai diminuir a liberação de radicais livres. Radicais livres são aquelas moléculas que vão alterar seu sistema imunológico, que vão te propiciar aparecer uma celulazinha de câncer ali, aqui e por aí vai. E quando você tem essa alimentação poderosa, você bloqueia oxidação, envelhecimento e bloqueia esses radicais livres. Certo? Já o contrário também acontece. Quando você tem uma alimentação ruim, de baixa qualidade, você aumenta os radicais livres, propiciando várias doenças, e você aumenta o processo inflamatório no seu corpo. Então, o cérebro inflamado, gente, é igual a um cérebro deprimido. Se você tem depressão, você tem inflamação a nível cerebral. Claro que nós temos alguns polimorfismos genéticos, algumas alterações genéticas, que podem te propiciar, sim, a ter uma depressão. Mas são muito mais raros esses casos. 90% das pessoas com depressão, ansiedade, precisa se iniciar um tratamento de desinflamação desse cérebro.